Salmo 32 Oração do perdão Feliz de quem o Senhor perdoa os pecados, aquele que Deus apaga toda culpa. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e de agir com falsidade. Enquanto escondi meu pecado, meus ossos foram consumidos. Noite e dia me torturava, porque a mão do Senhor pesava o tempo todo sobre mim, meu vigor desaparecendo. Não confessara meu pecado, guardava um grande sentimento de culpa no coração. Por isso chorava o dia todo, até que não consegui mais suportar. Minhas forças chegaram ao fim, como o sereno que seca em meio ao calor do verão. Mas, depois que te confessei meu pecado e não mais escondi a minha maldade, fiquei tranquilo, com a certeza de que fora bondosamente perdoado. Assim, todo aquele que ama o Senhor, em seus momentos de angústia, precisa orar, buscar ajuda e conforto no Senhor. E mesmo que sobrevenha dor e sofrimento, o Senhor não deixará de chegar até ele. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu me livras do perigo. Então me enches os lábios de alegres cantos por Teu socorro e livramento. Deus me disse. Eu lhe mostrarei o caminho por onde você deve seguir. Vou guiá-lo passo a passo. Debaixo dos meus olhos, você estará seguro. Não seja irracional, como o cavalo e a mula, que precisam de rédeas e cabresto para obedecer. Muito sofrimento terão de curtir os maus. Porém, os que confiam no Senhor são protegidos por Seu amor. Aquele, pois, que anda corretamente, age com honestidade. Que se alegre no Senhor e fique feliz pelo que Deus tem feito. Amém. 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 Amém.